Um Aperou Águas fundas, paradas, onde nos leva a maré O mar já foi mais azul, já brincámos de garrafas Já subimos às falências e descemos de escorreda Em praias que eram só nossas Crescemos a querer ser gente, abaixo do mesmo sol E o nosso chapéu de palha, que não dava muita sombra Era um grande girassol E nessas voltas de mar, lá fomos levando o barco As ondas formaram vagas, mas nós queríamos chegar Procurámos mais estradas, parámos no alto mar E nessas voltas de mar, lá fomos levando o barco As ondas formaram vagas, mas nós queríamos chegar Procurámos mais estradas, parámos no alto mar E depois, vamos perder, por uma força de fé Ficamos longe demais, só o barco deu a praia Por não haver mais maré Por não haver mais maré Por não haver mais maré Então, vamos lá, vamos lá Obrigado.